Bom, Olímpia 24 horas aqui ao lado do delegado Dr. Marcelo Pupo de Paula e que vai contar para o leitor do nosso site o esclarecimento da morte do mototaxista Luiz Fernando Gatti e além disso outros casos de roubos também na cidade de Severino Dr. Marcelo, a equipe do SIG como sempre junto com o senhor aí trabalhou muito bem por sinal e acabou chegando aí ao autor desse crime bárbaro que aconteceu em Olímpia e por tabela esclareceu outros crimes também Bom dia, doutor Bom dia, Julião, bom dia, ouvintes, leitores Exatamente, trabalho árduo, bastante difícil de esclarecer e hoje conseguimos sucesso nessa empreitada pedimos ao Poder Judiciário com deferimento do Ministério Público autorização para ingressar na residência do Matheus Nunes Fernandes suspeito do latrocínio quando das investigações que nós realizamos Entramos na casa dele hoje e a irmã dele disse que ele estava dormindo na casa da namorada lá na cidade de Severino Fomos até essa residência Em Severino Em Severino E na casa fomos recepcionados pelo próprio Matheus e pela Lorena E quando conversávamos com o Matheus dizendo que ele era suspeito de praticar alguns roubos em Severino no posto de gasolina e na farmácia ele começou a ficar exaltado Retiramos eles da casa e levamos ele para perto da viatura pusemos a algema nele porque ele estava um pouco agressivo foi quando ele conseguiu evadir-se Quem evadiu-se? O Matheus O Matheus O suspeito número um Conseguiu evadir-se Fizemos um cerco mas não tivemos sucesso em pegá-lo Na casa a Lorena, a namorada do Matheus permitiu a nossa entrada e fazendo a vistoria no quarto onde eles dormem dentro do guarda-roupos achamos duas armas tipo garruxa Achamos o HT pertencente ao Luiz Fernando Gatti vítima do latrocínio aqui em Olímpia E agora nós estamos fazendo a apreensão de todo o material ouvindo as pessoas e formalizando isso para que o inquérito policial seja muito bem feito para posterior denúncia e condenação do Matheus E agora o senhor deve pedir a prisão do Matheus? Sim, até então não havia a prisão solicitada a prisão dele, apenas um mandado de busca domiciliar mas agora com esse farto material encontrado mochila, um tênis que mostro no vídeo que nós temos as gravações do roubo no posto de gasolina em Severina não temos nenhuma dúvida mais com relação ao roubo na farmácia, no posto de gasolina e agora com o encontro do HT na casa da Lorena, onde o Matheus dorme e ele é autor do crime de matrocínio Quer dizer que numa tacada só a polícia civil que vinha trabalhando aí bastante o pessoal do CIG, comandado pelo Fabinho aí acabou esclarecendo vários crimes e não só o assassinato, o latrocínio em si Exatamente, são crimes de roubo ocorrido em Severina, numa farmácia no posto de gasolina e o latrocínio aqui em Olímpia que vitimou de forma covarde o Luiz Fernando Gatti E com a prisão dele, outros roubos outros crimes podem vir à tona também, né doutor? Possivelmente, estamos trabalhando para esclarecer ainda alguns crimes que estão sendo investigados E nós conversamos com a garota ali, a jovem, é menor é a namorada do foragido aí, no caso do Matheus o acusado, suspeito, pelo menos do assassinato do mototaxista, ela confirmou que realmente autorizou a entrada da polícia na casa para que as armas fossem encontradas, né doutor? É bom que fique claro isso, né? Exatamente, nós trabalhamos com transparência dentro da lei e nós tínhamos um mandado judicial para a busca do policial na casa do Matheus ele não estava na casa a irmã do Matheus, a Verônica nos levou até a casa da Lorena onde o Matheus estava dormindo e lá nós explicamos para a Lorena o motivo da nossa estada lá e ela permitiu para que nós ingressássemos no interior da residência e fizéssemos uma varredura no imóvel foi quando achamos as armas por isso que o Matheus evadiu sabedor de que entraríamos na residência e encontraríamos as armas ele conseguiu evadir isso e como não tinha ordem de prisão contra ele ele conseguiu evadir-se e estamos fazendo um cerco aí para tentar localizá-lo E não só as armas, né doutor? O HT também que é a prova principal, né? Exatamente, o HT, mochila, gorro tem bastante material de origem criminosa ali que conseguiríamos imputá-lo a autoria desses crimes Legal, doutor, esse outro rapaz que está aí é só amigo, ele é só averiguado como é que está a situação dele sem citar o nome dele Sim, na investigação também foi pedido um mandado de busca domiciliar para a casa dele definido pelo Poder Judiciário Por que, doutor? Porque pelas investigações apuramos que tem um segundo elemento nesses crimes Então, essa pessoa também era suspeita mas, pelas diligências realizadas na manhã de hoje parece-me que realmente ele não está envolvido Legal, está aí Palavras do delegado titular da Polícia Civil de Olímpia Dr. Marcelo Pulpo de Paula Repórter Juliel Pitbull Direto da Deopol para o Olímpia 24 Horas